O melhor momento do Bolsonaro até agora foi no período em que foi pago o auxílio emergencial de R$ 1.200 para a maioria das famílias, R$ 600 para outras famílias. Foi pago para 65 milhões de pessoas, certo? Então, foi um auxílio emergencial votado pelo Congresso, proposto pelo PT, certo? Que a proposta deles era R$ 200 por três meses, nós aprovamos R$ 600, seguramos isso durante seis meses, depois baixou para R$ 300, mas era 65 milhões de pessoas. Foi quando ele conseguiu que a aprovação dele fosse maior que a rejeição. Agora, está sendo pago um auxílio R$ 400, certo? Para 17 milhões de famílias. O auxílio emergencial estava sendo pago para R$ 38, até o mês retrasado. Portanto, tem 21 milhões de famílias, de pessoas que deixaram de receber. O que nós temos a dizer a esses 21 milhões que não estão recebendo mais nada? Nós temos que trabalhar com esses 21 milhões que não estão recebendo mais nada. Segunda coisa, esses R$ 400, lógico, primeiro momento, é uma ótima, né? Você, pô, recebia... Quem era a Bolsa Família recebia R$ 150, R$ 200, R$ 300, foi para R$ 400. Você vai falar, pô, legal, estou recebendo R$ 400, está me ajudando, né? O Bolsonaro está me ajudando, certo? Mas isso também tem um outro lado, né? Que a gente tem que discutir, que é a inflação, que é o aumento do custo de vida. Então, quanto tempo esses R$ 400 vai ter o poder de compra dele? Vai chegar em julho, agosto, o mesmo poder de compra de agora? Não, porque a inflação continua aumentando, certo? Eles estavam prevendo que a inflação esse ano seria 5%, uma coisa assim, e agora já estão dizendo que não, que vai continuar subindo a inflação. Então, quer dizer, o poder de compra do brasileiro está esmagado, a inflação tende a continuar, né? Houve 20 milhões que deixaram de receber o auxílio, eu não vou me assustar com isso, não. Eu não vou me assustar com esse aumentozinho de pesquisa, não. Nós temos que ter, como eu falei aqui, fazer a disputa na sociedade, mostrar para as pessoas a nossa proposta, melhorar a comunicação. Nós temos que dialogar com o povo e falar, olha, o Lula pegou a inflação em 2002, que chegava a 40%, ele reduziu a inflação, ele colocou o preço dos produtos acessíveis ao povo, o preço do arroz, o preço da carne, ele colocou o preço do cimento, baixou. Por quê? Porque ele deu o poder de compra à população, ele fez uma política de aumento da produção, e é isso que nós temos que fazer. Então, nós também temos que dizer o que nós vamos conseguir fazer e o que a gente pretende. Então, eu acho que a gente... Você vê, é uma disputa política intensa. O Bolsonaro, o Lira, você falou, ele vai poder mostrar o que ele fez. Bom, ele pode mostrar o que ele fez, né? Está difícil de partir para o segundo post, né? O primeiro... Qual é o segundo, né? Fora, Bolsonaro! Amém.